Fala galera, aqui quem fala é Maurício e hoje eu vou trazer um vídeo de Free Fire pra vocês Eu vou trazer um vídeo de Free Fire porque é o primeiro vídeo de Free Fire no canal Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo porque eu pensei muito em fazer esse vídeo E eu cheguei à conclusão que eu vou fazer Free Fire Ah, vem moeda, por favor, vem moeda Vem diamante, por favor, vem diamante Lá dentro, lá dentro Tá, mas tudo bem, eu vou fazer, vou continuar, mesmo assim Kalahari Bom, vamos lá, vai cair aonde? Vou cair nessas duas piramidezinhas aqui, acho que ninguém vai cair aqui Tem um cara ali, opa Deixa eu colocar a volta aqui pra ver se tem ninguém Não, deixa assim Daí, ó, daí eu consigo ver Bom, não tem ninguém aqui junto comigo Opa Vamos pular aqui Opa, não baixei Acho que era uma arma Aê, o que que é isso? O que é isso? Ah, um negócio Ah, tem Um Cinco Negócio aqui Cinco Dez, na verdade Vou colocar o vídeo, vou colocar o vídeo Então, galera, voltamos aqui porque tinha uns problemas, então Ó Vocês querem ver o seu Homem-Aranha? Ou o Batman, sei lá Querem ver o seu Homem-Aranha? Ó, ó, ó Olha Olha como o bichinho é ousado Vamos chegar aqui Uhul Agora Vamos lá, eu entro aqui Vamos pegar aqui, né Vamos pegar estas Armitas Estas Armitas Vamos lá, agora eu vou ser Eu sou um Mi e meu nome é Miranha É muito legal esse negócio aqui Uhul Uhul Sai 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 Voltei o vídeo Então, galera, meu amigo está armito Ele viu Ele viu, ele falou uma coisa muito engraçada Ele falou que Hã Dez casa Mas uma casa, consigo uma casa Tipo Eu não sei porque ele achou graça Eu rio, eu rio de besta mesmo Porque eu fulo idiota Lá vai Lá vai o Homem Miranha O Homem Miranha Lá vai o Homem Miranha Homem Miranha Tem dia 9 2 0 Agora tá valido Tá bom Bom galera Esse vídeo vai ser esse mesmo Pelo menos uma partida de Free Fire pra vocês Espera 5 minutos Tchau Vamos ver Tchau